Olá! Tentando brincar mais um pouquinho aqui com essa massa. Olha como essa massa é tranquila e bem maleável, olha. Estou imitando aqui como se fosse pedras, né? Aqui também vou fazer o contorno dessa janelinha pra fazer detalhes. Olha. Bem tranquila mesmo essa massa, dá pra ver? E quando seca, ela fica bem firme mesmo, aceita qualquer tinta. Então, é uma massa muito boa pra fazer arte, pra fazer decoração. Estou imitando aqui como se fosse pedras, tá vendo? Que é a hora que eu pintar, vai ficar aparecendo mesmo. Então, isso aqui, ó, é bem aleatório, tá vendo? As marcações. E pra colocar essa massa, não precisa cola. Eu revesti, tá vendo? Um potinho, ó, com guardanapo. Mas pode ser papel alumínio, é papel alumínio até melhor. Como esse aqui é um potinho pequenininho, eu revesti ele com guardanapo mesmo. Aqui, ó, vou fazer marquinhas. Marquinhas, como se fosse tijolinhos aqui nessa volta dessa casinha, tá vendo? Aqui a portinha que eu fiz, ó, dá pra ver agora os detalhes? Olha. E assim eu vou completar isso aqui tudo. Isso aqui vai ser um porta-caneta, tá vendo? Porta-lápis, né? A portinha, os detalhes que eu fiz, tá vendo? A massa depois de seca, ó, bem dura. Pra colocar a massa, deixa eu pegar aqui pra fazer pra vocês verem. Ó, eu pego a, ó, esta é a massa, ó. Eu já dei a receita aí. Tá vendo? Vai colocando assim, ó, ó. Vai apertando. Eu costumo remolhar o dedo na água e, ó, alisar ela. É isso que eu faço, tá vendo? Vou alisando ela. Aqui eu quero retirar. Então, eu venho com uma espátula, ó. Retiro. Deixa eu pôr mais perto. Pronto. É assim que a gente vai fazendo esse trabalho todo, tá? Eu sempre... Mostro aqui, né? Mas, às vezes, um detalhe ou outro assim, ó. Ó. Ela estica bem. Tem que fazer os detalhes ainda quando tá úmida, tá? Então, você tem que pensar o que que você vai fazer, aonde vai fazer, o que que você vai fazer, antes de pôr a massa. Que nem aqui, ó. Eu tô imitando pedra, né? Então, eu tô colocando a massa e tô fazendo os detalhezinhos que eu quero, ó. É assim que eu faço, ó. Aqui eu vou depois arrumando aqui, enquanto tá molhado, ver aonde eu quero os detalhes. Entenderam? Esse aqui vai ser... Esse aqui vai ser... Ó, aqui é onde eu quero fazer a parte de cima do... Como fosse uma torrezinha de castelo, tá vendo? Eu cortei papelão e fiz essa parte. E aqui, ó... Fiz essa janelinha aqui também, com o papelão, a portinha. Depois que eu vim com a massa aqui, fazendo os detalhes que eu quero. Olha. Tá? Esse aqui vai ser o nosso porta-caída. Então, você tem que ir, ó. Coloca a massa, tá bom? Passa o dedo molhado pra deixar ela bem lisinha. E vai fazendo os detalhes todos. E deixa secar. Aí, depois você pinta como quer. Eu tô fazendo isso aqui porque eu vou montar uma luminária. Mais uma, né? Olha a outra parte da luminária. Isso aqui, ó. É um tronco, tá vendo? Eu usei rolinho de papel higiênico e pedaço de rolinho de papel higiênico. Aqui eu coloquei mais um pedacinho pra deixar mais grosso. Porque aqui ele vai apoiar o celular. Tá? O celular deitado ou em pé. Vai ser um porta-celular. Eu vou montar junto esse e esse. E mais um outro que eu tô montando ali. Um troncozinho. E vai ser luminária. Então, porta-caneta, porta-celular e aqui uma luminária. Né? É um tom, mais um tronquinho também. Quando eu tiver pronto, eu mostro pra vocês. Então, eu quis mostrar um detalhezinho, ó. Como é que eu faço, tá? Você vai reciclando. O que você tem aí. Vai formando peças. Né? Pra decoração. Peças utilitárias. É colocar imaginação pra criar. Gente, não presta atenção na minha unha, não, viu? E olha, mexendo com massa, não tem como manter a unha nem feita, nem bonita. Tá bom? Beijos, meus amores. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.